Não tem jeito, a caminhada do Darren Till no UFC tá se notabilizando pelo quase. Quando muita gente, inclusive eu, achou que ele fosse ser o próximo campeão em inglês, depois do Michael Bisping, o cara acaba batendo na trave na hora H. Com 77kg já causou um tumulto, nocauteou o Donald Cerrone, venceu o Stephen Wonderboy Thompson e chegou invicto, com a moral de não ser zebra contra o Tyron Woodley, um campeão dominante na época. Depois decidiu eliminar o corte de peso da sua vida, venceu o Kelvin Gastelum na estreia com 84kg e logo foi posto num Tyron Eliminator. Fez bonito, luta apertada, perdeu por 3x2 pro ex-campeão Robert Whittaker e por isso, mesmo estando 1x1 na nova categoria, o alimentaram com outro top 5. Como o atual campeão Israel Adesanya já varreu o peso médio, uma vitória no Fight Night desse sábado com alguma sorte ainda poderia render o Tyron Shot. Afinal, o Till é um dos pouquíssimos adversários inéditos disponíveis pro nigeriano. Mais uma vez chegou com moral, favorito na proporção de 2 pra 1 contra o Derrick Brunson vindo de 4 vitórias seguidas e com 13 triunfos na categoria. E levou um baita de um amasso, aliás, nem apareceu pra lutar. Desde a pesagem já tinha notado que o Till parecia diferente, já o vi fisicamente muito melhor. Não sei se tava lesionado ou se teve algum tipo de problema grave durante o campe, mas o Till, que sempre teve excelente defesa de quedas, foi facilmente quedado pelo Brunson nos dois primeiros rounds. O terceiro round começou com um 2x0 bem tranquilo no placar pro americano. Aliás, no primeiro round dava até pra marcar um 10x8. Porque em certo momento ali, durante ground and pound violento, o árbitro fez até menção de interromper a surra. Acontece que bater também cansa, e no terceiro round Brunson deu uma pequena desacelerada. Foi o suficiente pro inglês botar dois diretos de canhota e balançar pesadamente o Rastler. O Derrick então logo entrou em modo pânico, abaixou a cabeça e se jogou nas pernas. Nesse momento começa uma baita maré de azar pro Till. Porque a entrada de queda foi telegrafada, lenta, o Brunson não alcançou as pernas do adversário, mas deixou o pescoção ali disponível, esticado. Till então agiu no instinto, cresceu o olho numa guilhotina e acabou trazendo o Brunson pra perto. Aí sim deu acesso às suas pernas. Quando o Brunson quedou com um double leg e eles bateram no chão, o Till ainda encaixou uma belíssima raspagem de gancho. Só que ele jogou o Brunson pro lado da grade. O americano bateu na grade e voltou já na montada. E o Till não tinha mais força pra reagir, virou de costas e acabou estrangulado. Situação bem ruim pro inglês, né? Duas derrotas nas últimas três lutas com 84 quilos, quatro derrotas nas últimas cinco lutas e principalmente a frustração de não acontecer, não decolar, como todo mundo esperava. Ainda mais considerando que ele passou um ano e dois meses inativo e esse retorno era bem aguardado. Não sei se ele consegue voltar pra categoria até 77 quilos, mas pelo visto algum tipo de mudança vai ter que rolar. A boa notícia é que ele tem apenas 28 anos, tempo não falta, né? Olha aí o exemplo do compatriota Michael Bisping, que de tanto bater na trave, uma hora fez o gol. Hoje, aliás, ele postou no seu Instagram pessoal fotos do Charles Dubronx e do Michael Bisping ostentando os seus cinturões, né? Dois caras que tiveram uma longa caminhada, cheia de altos e baixos, não desistiram e depois de mais de uma dezena de lutas viraram campeões. O Charles imediatamente respondeu no Twitter, tentou motivar o tio a manter a cabeça erguida e se pôs à disposição pra treinar com o inglês se ele quisesse. Quanto ao Bronson, o contrário, expectativa baixa, retorno alto. O cara foi zebra nas últimas cinco lutas e venceu todas. Detalhe, o Ali Abdelaciz, empresário do Bronson, disse nas redes sociais que o cara fraturou as costelas há três semanas e não treina desde então, que não tava conseguindo nem dirigir o carro. Pós-luta, Bronson desafiou imediatamente o campeão Israel Adesanya e disse que tá disposto a esperar sentado, que fica seis meses parado se for preciso pra pegar o vencedor de Adesanya vs Robert Whittaker. Não acho que vai rolar porque, um, ele foi nocauteado pelo Adesanya no primeiro round quando eles se encontraram. E dois, Jared Cannonier, que é um desafio inédito pro campeão, e o vencedor de Marvin Vettori vs Paulo Borrachim, a luta que rola no final de outubro, estarão à sua frente no ranking. Pelo timing, acho mais provável que o Bronson enfrente uma dessas opções. E já adianto, será zebra contra qualquer um desses. Ainda assim, como histórico recente prova, ele pode surpreender e acabar novamente emparelhado com Israel Adesanya. Temos que aprender a não duvidar mais de um cara que, em 20 lutas no maior evento do mundo, só perdeu pra Adesanya, Whittaker, Anderson Silva, Romero e Jacaré. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam de mais essa derrota frustrante do Darren Till? Mais mérito do Bronson ou mais demérito do inglês? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Sempre lembrando aos membros do canal que na última quinta-feira rolou a live exclusiva de vocês, em que sorteamos cinco camisas do sexto round. Pra descobrir se você foi um dos sorteados, vá lá na aba Comunidade aqui do YouTube, dá uma olhada na live, ficou bem divertida. Eu, o Andréio Carrano, batendo papo com vocês e vê se você foi um dos agraciados pra receber a camisa em casa. Beleza? Desse mesmo Fight Night rolou mais uma resenha. Falei sobre a estreia do inglês Paddy the Betty Pimbley. O novo fenômeno aí, que já chegou com o nocaute. Pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.